Marcha e soldado de Cristo Jesus Marcha e marcha e enfrenta o inimigo do bem e da luz Soldados a avançar, sem avançar, não recuar Sem temor com valor, marcha e lutai Pois Cristo vai na vanguarda avançar Música Neste momento, Deus, através desta emissora Leva até você, mais um programa de fé Com momentos no tabernáculo da fé Música Fé para vencer Mensageiro, Deus enviou o seu profeta Seu profeta é Este som de alarido retumbando está Retumbando está E as águias de Deus E as águias de Deus Já voando estão Já voando estão William Branagh foi seu nome E Deus foi com ele E Deus foi com ele E a coluna de fogo sempre lhe seguiu Sempre lhe seguiu A palavra ele pregou A palavra ele pregou Visto como o seu divino poder Nos deu tudo que diz respeito A vida e piedade Pelo conhecimento daquele que nos chamou Para a sua glória e virtude Pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas Para que por elas fiqueis participantes Da natureza divina Havendo escapado da corrupção Que pela concupiscência Há no mundo Meu Senhor Irmãs Flávia e Elisama Cantando Em momentos no tabernáculo da fé Certo dia um certo homem Veio ao mundo pra mostrar O sentido verdadeiro do amor E a todos que o seguiam Ensinou que a humildade tem valor Foi assim o meu Senhor Foi assim o meu Senhor Ele expulsou demônios Levou as enfermidades A tantos necessitados A tantos necessitados Ajudou Porém mesmo sendo bom O mundo rejeitou Seu amor Crucificar 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 Ressurgiu glorificado, meu Senhor, e a todos foi provado, pois ao mundo o seu poder revelou, ressuscitou, meu Senhor. Ressuscitou, meu Senhor. Ouvintes, Jesus Cristo, depois de ressurreto, deu ordem a seus discípulos, conforme está escrito no Evangelho segundo São Lucas, verso 47. É a mesma ordem de São Mateus 28, 19. É a mesma ocasião. Os evangelistas escreveram, aparentemente, um tanto diferente um do outro. Mas é a mesma coisa. Está escrito E em seu nome pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E em seu nome pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E para começar por Jerusalém, havia uma condição indispensável. Não tinha outro meio de se pregar, de ensinar as nações, a não ser através daquela forma estabelecida pelo Senhor Jesus Cristo. E depois do Pentecostes. Então, eles começariam cheios do Espírito Santo. Aí, não podiam errar, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Aqui está, no verso 49, segundo o Evangelho de São Lucas, verso 49. O que veio acontecer de fato? Porque eles tinham que ser testemunhas vivas, conforme ficou registrado pelo próprio São Lucas em Atos dos Apóstolos. E disse-lhes, Jesus, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me as testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, isso não era só para Jerusalém. E ali, então, temos os apóstolos na aptidão exata, verdadeira, preenchida pelo próprio Deus. Como podemos ter a estupidez de ignorarmos a ordem de São Pedro, dos apóstolos, em Atos 2, verso 38, quando ele disse, Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Eles ficaram em Jerusalém, até que foram revestidos. Portanto, eram autoridades máximas, acerca de toda a doutrina do Evangelho, de toda a doutrina cristã. Autoridades máximas. Pedro, João, Tiago, Paulo, foram autoridades revestidas pelo poder do Espírito Santo. Agora, nós vamos por aí, enchemos a cabeça de coisas do Conselho de Nicea, e saímos até censurando a São Pedro depois. Por causa do batismo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é que é petulância. Mas o nosso assunto, mais propriamente, é paciência. Porque isso se trata exatamente da estatura do varão perfeito. Pedro traçou o perfil do varão perfeito. O varão perfeito é constituído de fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. Para depois ser coroado com o próprio amor, a pedra angular. Ele traçou o perfil perfeito, exato. E como que esse varão perfeito pode batizar as pessoas em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, sem usar os títulos? Eles não foram para Jerusalém, eles ficaram lá, simplesmente, com a ordem ofuscada em suas mentes. Eles não foram para saberem qual era o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O nome que deveria ser ensinado às nações. E alguns chegaram aí. Até mesmo aqueles que tinham visto o Senhor Jesus Cristo ressurreto. E o certo é que não permaneceram lá mais do que quase cento e vinte. Cento e vinte. Quase cento e vinte. Mas a coisa está em torno, exatamente, de ser um varão perfeito. Um pregador perfeito é aquele que prega a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Um crente perfeito é aquele que vive a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Porque eles foram cheios do Espírito Santo. Paulo disse, eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei. Eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei. Ele ensinou as mulheres. Mas os próprios homens se encarregaram de tirá-las do posto do dever. Por causa de suas circunstâncias sociais, religiosas. E o mundo caiu na situação que caiu. Portanto, falar em estatura de varão perfeito é uma língua estranha. É uma estupidez e até mesmo ignorância de um pescador indouto. Falar em batizar as pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo é heresia para eles. Quando eles estão amarrados, presos, numa heresia secular. Que veio 325 anos depois de Cristo, do concílio de Nicea. Não do ficar em Jerusalém até que sejais revestidos do poder do alto. Não. Focalizando a paciência, vamos fazer uma pergunta aqui baseados na mensagem à estatura de um varão perfeito. Uma das grandes e poderosas mensagens do profeta desta era. Não havia questão de quanto tempo seria. Eles simplesmente teriam que ficar em Jerusalém até que fossem revestidos do poder do alto. Daí então, é que eles poderiam sair e testificarem no poder que eles testificaram. Porque o que eles iam testificar, poderia levá-los a sacrificar as suas próprias vidas. O verdadeiro evangelho tem preço. Satanás mudou de máscara, de tática. Os direitos humanos hoje não vão deixar jogar crentes da mensagem numa arena, num campo de futebol, num estádio e queimá-los. Colocar alambrados ali e trazer leões famintos dos hortos, dos jardins zoológicos, para devorá-los. Não, isso não vai acontecer. Oxalá que acontecesse. Nenhum crente vai para o paredão nesta hora, fisicamente falando. Mas Satanás mudou de tática. Tudo aqui partiu de um princípio que dependeu de paciência, de esperar no Senhor, até que fossem de fato revestidos do poder do alto. Porque o que eles iam ensinar era para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo por todos os séculos, até que ele venha. Eles iam ensinar o fundamento único para a salvação. O fundamento único para o arrebatamento. Como São Pedro afirmou categoricamente, com firmeza de espírito, com convicção, não há outro nome dado nos céus nem na terra pelo qual devamos ser salvos. E esse nome deveria ser invocado. Invocado alma, corpo, espírito. O corpo é no batismo. no batismo nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas eu pergunto a você, meu irmão evangélico, você tem a humildade, a paciência, paciência com Deus de examinar isto à luz da palavra? Ou você tem que procurar um intérprete manufaturado entre quatro paredes que vai ter ousadia de dizer para você a quem devemos obedecer, a Pedro ou a Jesus Cristo? Eu sempre respondo a quem Pedro obedeceu? A quem? A quem Pedro obedeceu? A quem? Eles haviam tido paciência. Ficaram no cenáculo. Pode ser que alguns, dentro de quinze minutos, dentro de poucas horas, disseram, pois bem, já cumprimos a ordem de Jesus, do mestre. Já recebemos, já nos foi entregue os nossos ministérios, agora vamos sair por aí testificando. Não. Eles tinham que ficar dia inteiro, como ficaram, nada aconteceu. Passaram dois, três, quatro, cinco, seis, sete dias, nada aconteceu. Bom, alguns já foram, então também nós fomos, acho que eles estavam certos. Já recebemos, vamos embora. Não, não, não. O diabo começava a lhes dizer, vocês devem sair desse cenáculo, vocês devem sair desse companheirismo. Isso aí está ficando ridículo, isso está aparecendo com a arca de Noé, Noé trancado ali com aquela bicharada por sete dias, sem cair uma gota d'água. Vocês têm que sair desse companheirismo. não tem nada a ver. Comecem seus ministérios, mas não era assim. Não, 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 não. Eles sabiam que as profecias deveriam se cumprir ali. Isaías 28, verso 11, 12, pelo que por lábios estranhos e por outra língua falará a este povo, ao qual disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Pedro tinha certeza do que Joel havia profetizado. ele pegava os pergaminhos, a sua bíblia e ele lia aquilo e ele tinha certeza absoluta de que aquilo cumpriria. Como eleito hoje tem, quando lê, tem certeza absoluta de que o arrebatamento se cumprirá. Está escrito esse está escrito é a vitória, é a vitória do próprio Cristo, do Senhor Jesus Cristo, lá no monte da tentação. Esse está escrito realmente reforça, sustenta a nossa paciência, não nos leva a tentar fazer espetáculo para Satanás, transformar pedras em pães, fazer milagres, não, nós vamos esperar, nós já esperamos até aqui, vamos esperar até lá. Em nome do Senhor Jesus Cristo, você tem sido abençoado com esta fé, nós temos sido abençoados com esta fé, em nossos corações, paciência, em nome de Jesus Cristo, amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020 15.020 CEP 74501-970 Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no fim, com fé no fim de Deus, a fé que vence o mundo. O eterno pastor está procurando, na estrada do mundo vir. Ouvintes, ovelhas perdidas, ovelhas perdidas enterrou, que telas no seu reprimir. A escuridão do pecado, o vil, o vil, a voz, volta ao revim, confia em Jesus, responde sem demorar. O eterno pastor conhece o palito da ovelha que se desviou. Com teu amor buscando estar a ovelha que tanto amou. Da escuridão do pecado atrás, do seu chamar ouve-lhe a voz. Volta ao redio, confia em Jesus, responde sem demorar. O eterno pastor o preço pagou, de graça nos dá o perdão. Seu sangue na cruz por nós verter, pra dar-nos a salvação. Da escuridão do pecado atrás, do seu chamar ouve-lhe a voz. Volta ao redio, confia em Jesus, responde sem demorar. Qual marquinho sem capitão, a mercedo irá me amar? Estás vagando sem direção, no mar do teu viver. Ó, quão longe do porto estás, tens a fé a desfalecer. Segue a luz do farol do Senhor, no mar do teu viver. Negra noite escuro é o céu, já não podes estrelas ver. E nas trevas perdido estás, no mar do teu viver. Oh, quão longe do porto estás, tens a fé a desfalecer. Segue a luz do farol do Senhor, no mar do teu viver. Dao o leme de tua mão, dá o leme de tua mão, a Jesus, o bom capitão. Segurança alterarás, então, no mar do teu viver. Ó, quão longe do porto estás, tens a fé a desfalecer. Segue a luz do farol do Senhor, no mar do teu viver. Ó, quão longe do porto estás, tens a fé a desfalecer. Ó, quão longe do porto estás, tens a fé a desfalecer. Ó, quão longe do porto estás, tens a fé a desfalecer.